Música Hoje a equipe lavou aqui o marrúcula, o rabanete e a cebolinha da raiz vermelha É isso Ronaldo, aqui ó, essa cebolinha aqui que eu tenho mudas dela para você, eu vendo em média o máximo desse aqui por cinquenta reais, é um quilo de muda que eu mando para vocês por cinquenta reais, mando para qualquer lugar do Brasil, quer ter uma cebolinha diferente aí na sua roça, super indica essa da raiz vermelha, não é mesmo Alexandre? Alexandre, vamos lá, vamos falar um pouquinho dela para o pessoal ali, eu estou com o máximo desse aqui, corto aqui e planto, quanto tempo para eu colher uma cebola desse tamanho aqui? Menos de três meses, ela é meio precoce né, bem rápido, e eu estou vendo que a cebolinha estão penduando nessa época, ela não pendua? Ela até pendua, mas é pouco, bem menos que ela, ela tem um pendãozinho ou outro só Ah é? Certo, se eu plantar ela, por exemplo, de um taio só, para ela entorcerar, quanto tempo aí? Esse mesmo? Dois meses e meio? Dois meses? Depende de como está a terra também né Alexandre? Se a terra estiver boa mesmo, ela vem que vem. Vem mais rápido. Vem mais rápido. E agora ela não pendua mais. Não pendua mais, daqui para a frente não. Já passou a época do pendão lá. Está passando. Pode ser que ainda venha, mas não vem mais. Certo. Quantos canteiros desse aqui o senhor tem aí Alexandre? Uns seis mais ou menos. Uns seis canteiros dela? Aí é. Então, a gente vai ter muda para vocês aí durante um bom tempo hein Alexandre. Tamo junto. Aqui ó, olha o tamanho da raizão. Rapazes, é bonito hein. Valeu Alexandre. O rabanete bem limpinho, meu é. É outra coisa, o puxa é bonito né irmão? Que vai. Hoje é dia de ir para o ataque para o... Na verdade é amanhã né. É amanhã. Ah tá, mas aí colhe tudo hoje né. É, já colhe agora e ele já leva amanhã. E aí Alexandre, você sai essa madrugada então? É. Lá o que? Meia noite? Depois da meia noite ele já está... Se preparando. Se preparando é. Tá certo. Aí chega lá cedinho, meia dia está vindo embora. Pouco antes. Pouco antes. Um abraço para todo mundo. Você acha lá de São José né. Manda um abraço pessoal aí. Um abraço pessoal do São José dos Campos. Aí ó. Tamo junto. A salsa é fácil lavar né. Só dá uma mergulhada hein. Só para sair um pouco de terra a hora de jogar. É né. É mais a poeira dela mesmo né. Que ela não sai na raiz né. Fácil você. É mais a poeira. Alexandre. Eu levei uma 2.61 e eu tive de 4. Eu estava comentando. Olha aí. E essa é um dia que leva 3 dias e já vende. Vem tudo de uma vez. É. É esse negócio que a gente fala da oferta e da procura aí. É o que está acontecendo com o Coenta agora né. Agora o Coenta deu o preço. Agora está faltando o Coenta e se tiver vende muito. Vende muito. Ih rápido né. Rápido. O Coenta dos meninos aqui ó. Bora lá. Ah rapaz. E quanto o máximo tem isso aqui? Isso aí é para fazer pequenos. Para arremassar né. Ele está pedindo um pouquinho só. Ele já deixou isso daí. Meu. E a salsa é cheirosa né. É. Ele está perto do almoço. Daí uma fome na bexiga. Isso. Vou usar. Ô Alexandre. E quantas caixas o senhor consegue colocar aqui nessa saveirinha? Eu é 18. Tem gente que manda mais. Aham. É. Tudo encaixado. É. Tudo encaixado. Isso aqui é mó bom né. Isso é muito. E é feito sob medida né. É. Pra. Já pra. Pra. Essas caixas aqui. Com essas caixas aí ó. Uhum. Tô a fim de arrumar uma caixa de tomate. Ô papai. Pra minha bike. Tem né. Tem né. Tá pequena. Amarrar ali atrás ó. Ó Quente. Aí o ouro ó. Cuidado aí bicho. Tá com ouro. Tá com ouro. Cabe certinho. Deixa eu até mostrar pro pessoal ali. Bem. Muito bem bolado. Ó. Ela fica bem. Acachada. Tá vendo. Tem uma. Partezinha que segura ó. Três. Seis. Ele leva três de alto. E aí. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.